Acabou de chegar o meu óculos do VR E eu vou estar fazendo esse unboxing junto com você aí Tô muito ansioso porque eu esperei esse óculos Séculos, eu tive que no correio buscar Vamos então, todo mundo junto Daqui vem o manual de utilização do óculos Esse daqui é o óculos As lentes, aqui tem o sistema de regular Aqui tem como a gente encaixar o telefone Colocando o telefone a gente fecha E tem toda a realidade virtual Esse óculos aqui é muito legal Veio com ele esse controlezinho remoto Que tem jogos que a gente vai poder estar jogando Eu vou poder jogar Esse é o controle que veio nele O meu VR Espero que você tenha gostado do vídeo Deixa seu comentário aí e me siga no canal